Oi, aqui é a Ana Júlia Gabas e esse é meio que a parte 2 do episódio anterior do Supernova sobre adaptações True Crime. No episódio anterior, que inclusive já tá disponível pra você ouvir, eu e a Alice tentamos desvendar os mistérios do porquê os filmes ou séries de crimes reais costumam chamar tanto a nossa atenção. E no meio da nossa pesquisa, a gente se deparou com um caso que aconteceu aqui em Londrina e já virou documentário. E em breve vai virar filme também, que foi o assalto ao antigo banco do Banestado. Você não tem ideia da comoção que isso gerou na cidade. Quem tava presente no dia e acompanhou de perto tudo o que tava acontecendo era o jornalista José Maschio, o gancho. Por acaso, eu estava no centro aquele dia, perto aí, inclusive, né, e o pessoal dos bancários, inclusive, quando tem um funcionário do Banestado, que era daquela agência, mas tava fora, falou, tá tendo um assalto lá com o papai. Cheguei lá, já tinha o pessoal de rádio, já tinha o velho Biratão, o Paulo Biratão. Uma das coisas que eu me lembro, assim, supervisores do banco, gerentes de outras agências do Banestado saindo nos outros bancos pra buscar dinheiro pra pagar o resgate que o cara, que o Moreno pediu, né? Imagina só o tanto de dinheiro que eles pediram pra isso ter acontecido. E o que mais? E teve cenas também, aquela coisa do complexo que se diz no jornalismo síndrome de Estocolmo, né? Os reféns começaram a defender o Moreno, que era o líder, o Gustavo, teve histórias até, parece lenda urbana, não sei se é verdade, histórias de que até uma menina do Banestado teria se apaixonado por ele. Sabe aquelas coisas que viram lenda urbana que você nunca vai atrás? Além de uma coisa que aí é mais séria, que é o dinheiro. E ainda deixou o mistério no ar. Mas e os reféns? Como será que foi pra eles? Nós tínhamos ido, eu e um amigo e o meu irmão, meu irmão, Davi Schneid Neto, que na época tinha 10 anos. Nós fomos no Banestado pagar uma conta da escola desse meu amigo, no período da manhã, né? E chegamos no banco, foi um banco lotado. E mal sabiam o que os esperava. E, bom, nós tínhamos que pagar essa conta. Depois que nós entramos nas filas erradas, nós fomos parar no segundo andar pra pagar a conta, que era uma conta específica, que não podia ser paga no caixa normal. Estávamos na fila pagando essa conta, como ouvimos uns gritos, né? Eu não me recordo se houve um tiro. Os adultos já, olha, se esconde, dizia que está sendo assaltado. E foi assim que o advogado Adolfo Schneid, junto com seu irmão e o amigo, foram parar no meio do assalto mais longo e com mais reféns da história do Brasil. Mas no final a gente conta o que aconteceu com eles. É, porque agora a gente vai contar essa história desde o começo. No dia 10 de dezembro de 1987, aniversário de Londrina, o Banco Banestado, que ficava no centro da cidade, foi invadido por sete homens armados. Eles renderam quase 300 pessoas por sete horas e pediram 30 milhões de cruzeiros, o que equivale hoje a quase 11 mil reais. Não tinha essa conta no Banestado, por isso as autoridades foram de banco em banco para conseguir. Nesse meio tempo, o jornalista Paulo Biratã entrou no banco para negociar a saída de alguns reféns e mediar as negociações. A fuga foi bem conturbada. Os sete assaltantes entraram em ônibus com alguns reféns. Depois, trocaram por um carro e seguiram por fim a pé, até que foram capturados pela polícia de São Paulo alguns dias após. Até hoje, um deles está foragido, conhecido como Barbazú. Para para pensar no contexto desse assalto. Uma cidade no norte do Paraná, que não tinha histórico de acontecimentos dessa proporção, pelo contrário, era uma cidade bem calma. Aí, de repente, chegam sete caras armados e fazem 300 pessoas de refém no principal banco da cidade. Causa impacto, né? E o Banestado era mesmo o principal banco da cidade, porque assim, Hoje em dia, a gente paga as contas por aplicativo, né? Pelo celular. Mas, na época, as pessoas tinham que ir no banco para fazer isso. E os funcionários públicos, os professores, geral recebiam salário lá no Banestado. Então, era um banco super movimentado. Outra coisa que contribuiu para que esse assalto tivesse uma proporção enorme foi o tanto de gente que ficou do lado de fora do Banestado acompanhando tudo. Como espectadores. 5 mil pessoas estavam lá gritando a favor dos assaltantes. E contra o presidente do Brasil na época, José Sarney. Isso porque, em 87, a gente tinha acabado de sair do período ditatorial. E estava tentando estabelecer uma democracia em meio a uma crise econômica. Que foi justamente causada pela ditadura. Então, as pessoas estavam revoltadas com a situação política, sabe? E meio que esses espectadores criaram uma relação tipo síndrome do Robin Hood com os assaltantes. Eles enxergavam esses caras como representantes de uma multidão oprimida pela situação política da época. E eles agiam em paralelo à lei para tentar lutar por alguma forma de injustiça. Se você já assistiu a série La Caça de Papel, é mais ou menos do mesmo jeito que acontece. As pessoas começam a torcer pelos assaltantes. Nossa, e parece coisa de filme mesmo, né? Pois é. E foi exatamente isso que o Rodrigo Grota e o Guilherme Peraro pensaram. E a ideia inicial, por volta de 2011, mais ou menos, comecei a pensar o projeto, há 10 anos, a minha ideia era fazer só filme de ficção, né? Bom, isso não é assalto. Ele veio da amizade do Rodrigo Grota com o Paulo Biratã. O Rodrigo é jornalista de formação. Ele trabalhou um tempo na Folha de Londrina. E eu não lembro se o Paulo estava na Folha ou ele se conhecia, assim, pelas amizades entre os jornalistas, né? Mas o fato é que o Paulo contou uma vez para o Rodrigo a história do assalto que tinha acontecido em 87. Ele falou desse protagonismo que ele teve, de ter entrado na agência, de ter ajudado a retirar vários efeitos que estavam ali dentro, né? E falava para o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, você tem que fazer um filme disso. Bom, o Rodrigo vocês já conhecem, né? Ele participou do episódio anterior e o Guilherme trabalha junto com o Rodrigo na coordenação da Quinopos, uma produtora audiovisual de Londrina. Daí, quando a gente começou a tentar encontrar as pessoas que tinham participado do assalto, isso há 10 anos, começou a surgir a ideia, bom, por que a gente faz um documentário, né? Já que vai conversar com tanta gente. Daí surgiu, então, a ideia de fazer dois filmes. O primeiro que é um documentário, que é esse que foi lançado em 2018, né? O Isto Não É Um Assalto. E, daí, depois a ficção. O Isto É Um Assalto, que é baseado um pouco em uma manchete que tinha na Folha de Londrina, assim. Acho melhor irmos por partes, né? Aham. Vamos começar pelo documentário, então. Os dois sócios da Quinopos construíram o documentário a partir de três pontos de vista. Dos assaltantes, das testemunhas e dos policiais. E, para isso, eles escutaram mais de 50 pessoas. Tinha muitas histórias, ele acabaram ficando de fora, mas também era mais do mesmo. Eu acho que não ia complementar a história em si, né? Mas são situações pitoressas que talvez possam voltar aí para uma ficção, né? Uma entrevista que não podia ficar de fora era a do Moreno, quem arquitetou o assalto. Hoje, ele já cumpriu sua pena e está reintegrado na sociedade, trabalhando e com família. Mas o Rodrigo contou que, durante a entrevista com ele, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. A gente foi almoçar junto e tal, fez aquela ante-sala, assim, de quebrar o gelo, né? Daí a gente foi para a sede da produtora naquela época, em 2017, para fazer a entrevista. E daí, assim, a gente conversou com ele, a tarde toda, acho que foi uns, sei lá, 4, 5 horas de conversa. Daí era umas 6, 6 e meia e tal. Eu falei assim, ah, Moreno, então a gente vai levar você para a sua casa, né? Beleza, tal. Quando ele está se direcionando para o carro, ele sente uma dor na perna, muito forte, assim. E fala, nossa, estou com uma dor na perna aqui. Daí a gente pensou, bom, ele ficou muito tempo sentado, né? Estava do mau jeito e tal. Daí ele fala assim, ah, não estou conseguindo andar. Daí a gente pega, meio que leva ele para o carro, assim, ajuda ele a entrar no carro. E fala, bom, você quer que a gente leve você para a sua casa, um posto de saúde, um hospital? O que você quer? Ele disse, ah, se pudesse ir para o hospital, estou com uma dor estranha aqui na perna e tal. Daí eu, Guilherme Imperário, que estava comigo naquele dia, a gente levou ele para o hospital evangélico, aqui na Ubrina. Chegou lá, sei lá, sete e meia e tal. E daí a gente pegou e entrou com ele. Porque ele não estava conseguindo andar, né? Também teve que segurar na gente. Daí a gente pensou que era o que se resolvesse, sei lá, em duas, três horas, assim, né? Pensando no contexto do hospital e tal. Meu, a gente ficou lá até, sei lá, quatro, cinco da manhã. E ele não foi atendido enquanto a gente estava lá, você acredita? E eu sei que daí ele descobriu naquele momento que tinha um câncer. Foi nesse dia da entrevista, né? Muito louco, né? Realmente muito louco. No mesmo dia, o Moreno reencontrou as memórias de uma época tão marcante e descobriu um câncer. E para os produtores que estavam juntos, foi uma situação total inesperada. Eu sempre achei que a gente, quando vai entrevistar alguém também, é legal ter essa dosagem, né? De não saber ultrapassar o ponto da relação pessoal também. Porque depois começa a misturar muito, né? Fica, sei lá, pode ficar amigo demais e você perder a sua objetividade, assim, que você teria, né? Fazer o retrato daquela pessoa. Mas nesse caso, foi algo que ninguém tinha controle, né? Não foi culpa dele e tal. Aconteceu, assim, né? E foi bem no dia da entrevista, né? Então foi muito inesperado. A história não teve um final trágico. O Moreno fez o tratamento e hoje está curado, seguindo com sua vida. Agora, continuando sobre a produção do documentário. Como é que foi a parte da produção sonora? Bom, a produção sonora do documentário foi feita pelo Rodrigo Guedes. A partir de uma base de guitarra, ele construiu a trilha toda. A trilha sonora é uma parte muito importante das produções audiovisuais em geral. Porque ela carrega as emoções de uma cena. Faz um teste aí na sua casa pra você ver. Tenta assistir um filme sem trilha. Fica muito estranho. Eu já tentei. Não curti muito, não. Existem vários estudos de filmes que são projetados com e sem trilha. E a maior parte deles não faz o menor sentido quando você tira trilha. Ela é muito parte da experiência, né? Pois é. E o Guedes também contou pra gente como foi criar uma música para ambientar as cenas reais que eram retratadas no documentário. Tipo aquela em que os reféns estavam amarrados com uma fita na boca entrando no ônibus com os assaltantes. Então, eu tinha que fazer um estudo do que tocava na época, dos tipos de timbre, pra que tivesse um casamento, pra não desconectar, entendeu? E também tinha que abrir espaço pra algumas sensações quando o pessoal tava dando entrevista, né? A minha principal pesquisa foi filmes de assalto mesmo, dos anos 70. Cângelo, o Dia de Cão, né? Cético, esses filmes policiais dos anos 70 que tem aquelas coisas meio percussão, meio guitarra, meio datado. Ele também contou uma história bem curiosa que aconteceu na estreia do filme. Quando a gente foi pra sala de cinema, na estreia, e tava lá os personagens, inclusive, que participaram do assalto, né? Pra assistir o filme. Aquilo foi sensacional. Foi muito legal. O Moreno tava nessa estreia e, inclusive, foi aplaudido por quem tava lá assistindo. Bem, o que importa é que não faltam histórias para fazer um filme true crime de sucesso. E isso nos leva a essa segunda parte, que é em que pé tá a produção de um filme. Ah, o Guilherme explicou um pouco. Tem toda uma estrutura pronta, com orçamento, cronograma. Mas agora é aquela parte mais complicada, né? Que é a captação. E desde 2019, também, a captação no Brasil tá bem complicada, né? Vamos ver se ano que vem a gente consegue, pelo menos, alavancar aí, com algum, pelo menos, os primeiros valores desse planejamento de produção começa a entrar e a gente começa a trazer mais gente pro filme. Esse roteiro vai mesclar os fatos com as suposições. Até porque isso tudo aconteceu há 30 anos atrás. E a memória, depois desse tempo todo, não é muito confiável, né? A história é de Londrina. O prédio do Bonestado existe até hoje na cidade. Será que vamos ter uma filmagem totalmente local? A ideia é filmar em Londrina, a gente queria filmar aqui. Mas, lógico, depende de um monte de coisa, não é só da gente. Depende também dos investidores que entrarem também, né? Ah, mas nada como uma produção local pra movimentar a economia da própria cidade, né? E as carinhas que vão aparecer nas telonas também não estão definidas. Mas a gente pode esperar uma mescla de nomes locais e nacionais. A gente pensa muito na equipe daqui também. A gente já vem trabalhando há muito tempo com as pessoas daqui também, né? Fazendo filmes, enfim, de qualidade aí. Que, assim, não fica devem ver nada pra filmes de São Paulo e Rio, né? Em termos de equipe e tudo mais. Como falamos no episódio anterior, True Crime é um gênero que interessa muitas pessoas por diversos motivos. E esse filme, além de todos aqueles motivos, que você pode descobrir quais são no episódio anterior, tem mais um para despertar o interesse dos londrinenses. Isso porque a cidade ainda tem muitas histórias para contar, inclusive de True Crimes. O imaginário de Londrina foi mexido por essa história. E nada mais justo do que um filme pra eternizar ela, né? E quem lembra do Adolfo? O menino de 12 anos que estava no assalto abanestado. Bem, o desfecho da história dele já é um pouco mais inusitado. Ele estava no segundo andar escondido com um irmão, um amigo e alguns adultos. A sorte deles é que os assaltantes não subiram lá onde eles estavam. E depois de algumas horas de assalto, que eles passaram despercebidos, eles foram pro banheiro e perceberam que a janelinha que estava lá do banheiro dava pra passar. E essa janela se dava acesso ao pátio de trás do banco, que era o acesso do estacionamento, que dava na rua de trás da Avenida Paraná. Isso era a Avenida Paraná, né? E algumas pessoas começaram a pular a janela. E assim, era um andarzinho razoável, né? Alguns iam meio que tateando e se soltava, não era muito alto e conseguia. Bom, depois de muita coragem tomada, nós três, né? Eu, meu irmão e meu amigo, resolveram pular também com a ajuda dos populares. Tinha alguns populares da parte de fora ajudando a gente a descer. E várias pessoas fugiram pelaquela janela do banheiro. Agora imagina o alívio da mãe dele quando chegou em casa sã e salvo. Então, né? Porque na época não tinha celular com WhatsApp pra ficar se comunicando direto também. O Adolfo contou que por algumas semanas, ele, o irmão e o amigo ficaram bem assustados. Com medo de sair de casa e tal. Mas o sentimento foi passando. E hoje, aos 47 anos, ele falou que não sente nenhuma sequela do que aconteceu. O que fica mesmo é uma lembrança, né? São aquelas experiências que não... Inesquecíveis, né? Que a gente não leva pra vida toda, né? Que loucura essa história, né? E olha que a gente nem contou tudo. É, pois é. E o mais legal disso tudo é que são produções locais que contam uma história que realmente aconteceu na cidade. Bom mesmo seria se continuassem produzindo conteúdos assim. Nossa, com certeza. Bom, acho que a gente fica por aqui agora, né? Acho que tá na hora, né? Que as nossas vozes se entromem dos seus ouvidos em um outro episódio. Até lá! Esse episódio do Supernova foi produzido e narrado pelas estagiárias da Folha, Alice Rezende e Ana Júlia Gabas. Com a participação do estagiário, Kennedy Oliveira, e a supervisão da editora, Patrícia Maria Alves. E aí E aí E aí